Vamos falar da Helena, o que que não apareceu na reunião, foi ontem ou foi hoje? Então, essa reunião aconteceu ontem. Ontem. E olha, na verdade eu diria que é mais do que uma reunião, é um encontro muito, que foi muito, muito importante. Que reuniu as grandes estrelas da emissora, os principais apresentadores, diretores. Tem um que é especial aí, porque foi promovido por ninguém mais, ninguém menos que Dani Beirute, que é a chefona. É, é a big boss do momento. É a big boss. É a big boss. Sei lá que número, mas lá tá sendo a 1. É, agora é a número 1. Agora é a 1. Tá mandando e desmandando. E tem ali esse encontro, que inclusive teve a presença do Ratinho, do Celso Portioli, né? O Otávio Mesquita, Danilo Gentili. A galera toda foi. A turma toda, menos ela. E aí teve um titi nos bastidores, e o pessoal, mas a Eliana não chega. Será que ela vem, não vem? Aí pegaram um story dela presa no trânsito e falaram, E aí, será que... O story ia estar pensando... Ela tá atrasada. É. Será que ela perdeu a hora? Será que bateram no carro dela? Bateu no carro de alguém? Não, sim. Ué, isso pode acontecer com qualquer um. A situação piorou um pouquinho, porque teve gente lá que disse assim, curioso, né? Por quê? Não tem essa esperança, ela não atrasou. Ah, tem gente que tem uma língua maldita, né? É, é falado mesmo. Mas você falou com assessoria, Dava, não falou? Sempre faz isso? Então, conversei com assessoria. E aí? Que tá um tititi falando que ficou um climão até entre os próprios apresentadores, viu? Não foi só... Eu não vou passar aqui a mão e falar assim, ah, foi só entre os funcionários de produção, não. Entre os apresentadores, teve apresentador comentando. Mas posso falar? A pessoa não foi, aí o coleguinha ia falar, ah, eu tive que vir, a Eliana não veio. Não tem isso porque é de televisão, que não tem fofoca também por todo lado. É, tem muita pergunte. Ah, porque me chamou, eu tinha que largar tudo, agora ela não apareceu. Continuou fazendo, né? E aí, assim, a gente sabe que ela vem de uma temporada, o próprio Ariel, que é o diretor da Eliana, falou que ela tá numa temporada de gravações intensas do programa que ela faz lá na cozinha, o Minha Mulher é que Manda e tal. E aí o pessoal começou até os fãs defenderem a Eliana, falando, olha, ela deve tá com muitos compromissos e várias teorias surgiram. Mas como você bem disse, por exemplo, pelo bom jornalismo, a gente fez contato com a assessoria da Eliana, que prontamente nos ajudou. Quero, inclusive, agradecer pelo carinho. E eles responderam o seguinte, olha só, vamos à resposta, que eu acho que vai esclarecer aí alguns pontos. A assessoria, abre aspas, né, a assessoria de Eliana informa que a comunicadora não estava se sentindo bem na data de ontem, dia 14, e precisou se ausentar das comemorações do projeto Um Só SBT, com todos os seus queridos colegas. Mas hoje, Eliana já voltou ao trabalho. Garante, então, a assessoria da apresentadora. Mas posso te falar, gente? Tá bom, então! É uma pessoa como outra qualquer. Você tá bem todo dia? Não. Ninguém tá bem todo dia. Tem dia que um passa mal, tem dia que outro passa mal. Um docinho de barriga, um... Quando dá pra você ir trabalhar, você vai. Quando não dá, não tem saída, né? Não, aí você fica, não tem jeito, né? É, assim, foi uma infeliz coincidência, na minha opinião, já que tá justificado que ela não estava se sentindo bem, porque era um evento muito aguardado e tem esse tititi. Ah, Eliana tá lá querendo ir pra Globo, vai mesmo, tá negociando. E aí o pessoal começou a especular isso, falando, olha, eu acho que ela não quis dar muitas explicações ali nesse evento, até pros próprios colegas, que eles acabam não se encontrando. E a Eliana já, inclusive, falou isso, que ela tem uma relação muito profissional, mais distante, porque eu acho até inteligente, que ela, de alguma forma, acha que ela tá certa. Olha, eu acho que cada um sabe onde tem que pisar, né? Então a gente pode julgar. Agora uma coisa eu vou julgar. Me desculpa, mas eu vou mesmo. Que é essa coisa fofa da filha dela? Olha, eu tenho uma vontade de dar uns beijos nessa menina. Daquela criança que tá falando, ó, coisa linda da tia, vai dar uns beijos. Olha isso. E ela que pediu, né, pra ir no programa. Ela pediu, eu vou chamar, eu achei ela linda, né? Ô gente, mas assim, vamos ficar pra nós. E olha a felicidade dela, porque tá fazendo cabelo, tá fazendo maquiagem. E a roupa era igual. Era igual da mãe. Olha a alegria da menina. Ela é bonita, né? Bonita. O pai é muito bonito também, eu acho que a Adriana é muito bonita. Mas a Eliana é também bonita. Ou seja, a genética é boa, né? Mas você sabe que os filhos da Eliana, os dois, né? Eles acabam tendo um quê? Eu acho divertido. Eles têm... O menino também é super, né? Eles curtem ficar... Claro, cada um no seu jeito, na hora que quer, né? Porque estão certos eles, não são profissionais disso. Mas curtem estar com a mãe. Eu queria ser filho da Eliana. Não tenho minha idade, mas... Você queria ser meu filho. Como eu já não aceitei te adotar, você já tá aqui no seu filho da Eliana. Mas ainda cabe no testamento. Não, não quero. Não, porque você vai durar muito. Não, não é testamento. Não vou deixar testamento. Eu vou gastar tudo antes. Ai, que horror, gente. Eu roubo o que ganhei, eu que gasto. Deixa eu só falar uma coisa da Eliana, que a Eliana pode ter, não ter ido também. Mas assim, gente, semana passada, Eliana não. Tony Ramos, galerinha global. Faca o ratinho, vou jantar com a gente. Chuga uma bala. Um beijo, ratinho, te adoro. Enche a boca de bala, você se melhora. Você foi feio agora. Mas na internet tinha gente falando isso. Agora que ela tava ali com os globais, com a galera toda, ela não vai querer conviver. Marcos Mion do lado, vai pegar o ratinho barrigudão. Não, mas gente boa. Foi mais uma bala que a gente tava querendo mais uma sim.